Olá, seja bem-vindo a este canal, é uma satisfação imensa ter você aqui comigo. Eu me chamo Luciana Ribeiro e convido você desde já, se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, ative o sino para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós lançarmos aqui. Eu tenho certeza que esse canal vai edificar a sua vida. Aqui nós temos a palavra diária, oração, louvores e nós deixamos mulheres elegantes que gostam de estar bem informadas da moda evangélica, do mundo da moda evangélica. Então aqui você tem certeza que você não vai se arrepender de fazer parte da nossa família, então venha fazer parte. O vídeo de hoje eu selecionei 15 modelos de vestido que vai inspirar você, mulher, que trabalha aí no executivo, que trabalha, a sua empresa não exige uniforme, você trabalha de social. Então eu trouxe 15 modelos de vestido elegantes que vai trazer inspiração aí nos teus looks. É isso mesmo. É claro que uma mulher bem vestida, ela se apresenta por si só, não é verdade? Uma mulher elegante, uma mulher sofisticada. E a gente que trabalha, a correria do dia a dia, nós queremos peças práticas e que seja mais fácil de manusear, de usar, para não ter aquele trabalho todo. Então uma peça, uma saia, uma blusa, ela vai dar trabalhos mais para a gente, não é verdade? E um vestido, um vestido elegante, você põe o vestido, você está bem vestida, faz uma combinação com um sapato, um blazer e ó, está ótima. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Comentários, o modelo que você mais gostou, aquele que mais te inspirou e de que cidade você está falando. Olha que maravilhosa, essas inspirações meninas, esses tubinhos estão maravilhosos. São peças que vai deixar você elegante, sofisticada e para você trabalhar no dia a dia. E não vai estar exagerado e nem vai estar básico demais. São peças elegantes que vai valorizar o teu corpo. Você pode ver que nós colocamos modelos de vestidos tubinhos e evazê. Para o ambiente de trabalho, eu não aconselharia muito aquele midi mais rodado, porque ele seria para uma ocasião mais elaborada, mais para uma concentrações, para uma igreja, para um chá de mulheres. Para o trabalho, eu indicaria mesmo o tubinho ou o evazê, que é o que vai dar elegância para você. E você que pode, numa sexta-feira, a empresa permite trabalhar com roupa esporte fino. Tem o jeans também, que fica maravilhoso meninas. É um arraso, você vai estar elegante e bem arrumada. Meninas, o que vocês achou do vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que venha trazer inspirações para vocês. Esses modelos eu escolhi mesmo a dedo, porque eu tenho certeza que vocês também vão gostar. São modelos que eu usaria com um salto bloco, com um salto fino, que aí é a tendência agora nesse verão. Sandálias, fica maravilhoso para você arrasar no teu trabalho e estar sempre fina e elegante. Mais uma vez, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, ative o sino, para você ficar por dentro de todos os lançamentos diários da moda evangélica. E sem falar, vai edificar a tua vida espiritual. Aqui nós temos palavra, louvor e oração. Compartilhe este canal com outras pessoas, deixe o seu like, para o YouTube entender que você está gostando deste vídeo e compartilhar com mais pessoas. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.